Tem um relato aqui, vamos ler. Ressurreição Olá Ana, Matheus e assombrados. Ana, conheci seu canal no início de setembro, quando estava pesquisando a respeito de vampiros, acredita? Desde então, vi seus vídeos de cabo a rabo. Esse é o principal, esse é o principal, inteiro de muitos relatos que pretendo enviar para você, e vou logo avisando, não é dos curtinhos não. Todos os nomes estão trocados, um beijo e boa leitura. É médio. Esse relato se passa com a minha mãe, no ano de 1996, por aí. A partir de agora, é ela contando. Ok, então a mãe dela aqui. Nem sempre fui evangélica. Antes de me converter, eu era daquelas que até bloco de carnaval tinha, junto com os meus... Junto? Juntamente com meus maridos? Ah tá, teve um, depois outro. E ainda levava minhas filhas para pular conosco. Porém, após minha conversão ao cristianismo, essas coisas mudaram. Minhas filhas foram as primeiras a se converterem. Logo após, eu e só então meu marido. Um dia, estávamos eu e meu marido em um círculo de oração, que é um momento de consagração e busca a Deus, e uma das mulheres foi tomada pelo Espírito Santo e disse assim, uma pessoa aqui está com um tantinho assim de vida. E fez o gesto indicando um pouquinho, sabe? Uma pessoa aqui está com um tantinho assim de vida. Mas Deus há de dar vida e vida em abundância. Nessa hora, anem assombrados, eu orei por todos da minha família, pelos meus amigos, exceto por alguém em especial. Eu, exceto por mim. Eu orei para todos, menos para mim. Passaram-se os dias e eu, meu marido e minhas filhas, tivemos que fazer uma viagem de uma cidade a outra, que durava cerca de uma hora. No caminho, estávamos todos de cinto, mas a minha filha mais nova me pediu a revista que estava no porta-luvas do carro. Então, no porta-luvas? Então, tirei o cinto e fui pegar... Mas, para pegar no porta-luvas? Tirou o cinto? Tirei o cinto e fui pegar a revista dela. Ana, quase na mesma hora, um caminhão carregando uma grande barra de ferro cruzou a rua para entrar em uma estradinha de terra. Tudo aconteceu muito rápido. Eu só consegui ver aquela enorme barra de ferro vindo na minha direção. Quando acordei, estava tudo revirado. Minha filha mais nova tinha ficado presa atrás do meu banco. Eu pedia para todos para que se acalmassem. Quando meu marido olhou para mim, ele ficou branco. Eu, então, puxei o espelho do carro e vi. E foi a pior cena que eu poderia ver. Enfim, eu estava muito machucada. E eu não tinha percebido antes o machucado. Mas, enfim, não vou relatar aqui como era o machucado. Mas estava muito machucado. Mas ela estava consciente, conversando com todo mundo aqui. Beleza, mas estava muito machucado. Mas estava machucado bem feio. Bom, de repente, tudo ficou escuro e eu desmaiei. Fui levada às pressas para um hospital por um homem que eu nem sei o nome. Ele me pedia para eu não dormir e sempre ficar falando com ele. Do meu lado, meu esposo ia comigo. Quando cheguei ao hospital, não queriam me atender, mesmo vendo o meu estado. Alegavam que o hospital estava lotado. Então, aquele homem que me levou, gritou. Como podem fazer isso? Não estão vendo que essa mulher está quase morrendo? E então, um médico me socorreu e me levou para a sala de cirurgia. Daí, eu não lembro de muita coisa. Acordei já no quarto, muito cansada. Minha irmã estava do meu lado. Ela ficou feliz demais por eu ter acordado. Perguntei pelas minhas filhas e pelo meu marido. Todos estavam bem, até que eu senti um gelo enorme, começando pelos meus pés. E por onde esse gelo passava, eu sentia o meu corpo endurecer. Ana, eu estava morrendo e eu sabia disso. Até que tudo apagou, mas eu ouvi a minha irmã gritar e chorar no quarto atrás de um médico. Nesse momento, eu me encontrei em um campo. Me vi num campo verde e cheio de árvores. Nessa hora, eu observei que atrás das árvores se escondiam sombras, de todos os tamanhos. Elas corriam de lá para cá, sempre se escondendo. Mas do meu lado, raiou uma luz enorme. Quando eu olhei, eu entendi que era o meu pai, Deus. O brilho do rosto dele era enorme. Eu não conseguia ver, na verdade, rosto. Eu não conseguia ver nada além do brilho. Mas eu sabia que era ele. Ele me abraçou e aquele abraço foi reconfortante. Então, ele me mostrou, do nosso lado, uma visão. Era uma cova aberta, com um caixão dentro. Do lado da cova aberta, havia três meninas e um homem. E eles choravam muito. E sim, Ana, eram meu esposo e as minhas filhas. Nesse momento, meu pai me disse que eu precisava voltar, pois não era a minha hora. E então, eu voltei. Me encontrei novamente na cama do hospital, simples assim. Meu corpo, completamente enrijecido, agora era tomado por um calor enorme, como uma bola de fogo, percorrendo todo o meu corpo. Percorrendo todo o meu corpo e levando aquele frio horrível embora. E do lado da minha cama, eu via o meu pai. E então, eu acordei. O quarto estava uma confusão, com médicos para lá e para cá. Na hora que o computador voltou a avisar os meus batimentos cardíacos, todos olharam para a cama e se assustaram com o que viram. Eu não só estava viva, mas de olhos abertos e acordada. Ana, nessa hora, uma médica começou a chorar e dizer que era um milagre que eles haviam presenciado ali. Pois já fazia mais de uma hora que eu havia morrido. Sim, Ana, uma hora. Eu tenho que falar que as dores não sumiram. Nem o corte e nem os pontos. Tudo estava lá ainda. Bom, os dias passaram e fui transferida para o quarto, onde contei meu testemunho para vários colegas, que sempre se emocionam. O dia das mães estava próximo, mas a minha alta estava prevista apenas para depois dessa data. Então, eu orei e pedi a Deus que eu pudesse passar essa data tão especial com as minhas filhas em casa. Até que um dia antes do dia das mães daquele ano, recebi alta. Como eu havia pedido a Deus? Saí do hospital em cadeira de rodas, levada por meu esposo. E quando estávamos saindo, Deus me fez olhar à minha direita. E era uma porta. E dela eu vi sair um caixão flutuando. E eu entendi que aquele caixão que saía daquela porta era o meu. E aquela porta era o necrotério. E desde então, sempre conto meu testemunho para todos. E sempre contarei que Deus me deu vida e vida em abundância, como ele havia prometido. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Não sei se ficou claro, se todos vão acreditar. Mas foi isso que aconteceu e eu sei bem disso. Um beijo e até mais relatos. Um beijo para você. Muito obrigada. Mais uma coisa boa. Muito bom. Uma EQM aí, né? Uma experiência de quase morte. Mas uma hora?